6h20 da manhã e a Polícia Civil do Piauí deflagrou mais uma operação contra o tráfico de drogas lá em Parnaíba, dessa vez no bairro Alto Santa Maria. A Verônica Costa, nossa correspondente, ela já volta aqui com a gente com os detalhes a respeito dessa ação específica. Né, Verônica? Qual a motivação? Por que esse bairro específico? Que motivação é essa? O que aconteceu por lá pra polícia fazer essa ação em loco? É com você. Oi, Três, muito bom dia a você mais uma vez, a você e a todos. Olha, segundo o que foi nos repassado pela delegacia, é de que uma situação que já havia sendo monitorada. Uma dessas pessoas, inclusive, ela já tinha passagem pela polícia, pelo comércio de entorpecente, e a polícia sempre foca que apesar da pessoa ter saído do presídio, da cadeia, eles permanecem monitorando essas pessoas. E uma dessas pessoas permanecia ali no mundo do crime, no comércio de entorpecentes, e a polícia, através desse monitoramento, descobriu toda essa rede de tráfico de drogas ali dentro do bairro Alto Santa Maria, aqui na cidade de Parnaíba. Essa operação, ela foi deflagrada com o apoio da FICO, com o apoio de outros departamentos da Polícia Civil aqui também, assim como a divisão de tráfico de drogas da cidade de Parnaíba. Eu conversei com o delegado Aislan Magalhães, ele que traz mais detalhes acerca dessa operação. A Polícia Civil do Piauí, por intermédio da 2ª Divisão de Tráfico, com o apoio da DENARC, do NOC, das demais unidades da Polícia Civil aqui de Parnaíba, da FICO e da Polícia Militar, deflagrou uma operação lá no Alto Santa Maria, para combater o tráfico de drogas que está acontecendo lá naquela região, já faz um bom tempo que os alvos estão sendo monitorados e a investigação, desde oito meses aproximadamente, que os alvos estão sendo monitorados. Foram cumpridos nove mandados de busca, foi realizada a prisão de cinco pessoas em flagrantes e também foi conduzida uma mulher que desacatou a delegada lá no momento do mandado de busca. Já era uma pessoa, já com um histórico criminal, inclusive uma delas já foi investigada por organização criminosa, por integrar uma organização criminosa que atua ali no bairro e outros também já tinham outras passagens. Então a gente realizou essas buscas hoje, foi apreendido droga, anotações relacionadas ao comércio dos entorpecentes, celulares e dois veículos. A gente acredita que foram veículos comprados com o dinheiro da venda dos entorpecentes. Então os veículos vão ficar apreendidos e as pessoas vão ter que declarar e saber e comprovar como foi que compraram esses veículos, se adveio de uma fonte lista ou ilícita. Está aí o resultado dessa operação, pessoas presas, drogas, dinheiro, apetrechos que eram usados ali para embalar as drogas para comercialização, além dos dois veículos, como bem colocou o delegado, que foram apreendidos e levados para a central de flagrantes e as pessoas terão que provar de que ele foi comprado por meio lícito e não ilícito, ou seja, provavelmente com o dinheiro oriundo do tráfico. E essa pessoa também que foi presa por desacatar uma delegada ali no momento que acontecia essa operação conjunta no bairro Alto Santa Maria, Tracy. Eita, Verônica, quanta audácia desses criminosos. São traficantes, devem realmente ficar aí atrás das grades. Olha a quantidade de ilícitos. É mais uma operação bem-vinda para o nosso estado e lá para a região de Parnaíba. Qualquer novidade, Verônica, daí você volta aqui dentro da nossa programação. Eu sei que você tem mais uma prestação de serviço aqui dentro do nosso Piauí Lá. Eu te aguardo mais tarde.